DJ WN, pode acreditar Esse é o canal AQF Punk, copia não comédia Música Sou o plano famosa pro ato do lado de lá Nós tá com o plano montado para decolar Pica, pica, o chante, o engatou pro Guarujá Que lá tem de tudo que nós pode necessitar Jogadora maliciosa Tá se preparando, quer entrar em campo Mas tá ciente que se der mancada Tá sujeita a gancho E se der mole eu prancho Então vem jogando avanço Pique passista e o malandro, o intimista ela rebola Eu vou batucar no... Tô louqueiro, com as batriças joga o cabelo Os menores embaçados Eu tô curtindo a praia, tô de jet na ola Na garupa do jeito esquiva dos peitos pra fora E sabe que nós embaça, tropa do pé na porta Então se solta Sabe que nós tá no anjo, os moleque é foda Nós para tudo em São Paulo e também na RJ Que o preto tá com as branquinha na praia do Rose Eu vou dar dobo, caipirinha, se for faixa rosa Minha rei nem vem pra na minha que eu tô solta E fuma um bonde tirando o lazer Top 1 do Spotify, brigadeiro vai se fuder Não tô crescendo e nem querendo ser Mas ela prefere beijinho, vou fazer o quê? Oh, rare! Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Que lança escura pra rua é nóis Tá mais uma, não tem de quê Van Gogh isso aqui com a voz E a love é o ateliê Da Zé a palestra E trânsito estressa e acende o V DJ W1 nem só W1 Na PM, o DM explode Depois do show, uma pacola no lobby Carne é fraca, mas a razão sabe O que pode ou não pode é foda No enredo da putaria Que elas tão cheias de malícia Esquece que tem outro dia e vai Tipo clima de Dubai Até quem é samurai É difícil recusar O que acontece ali não sai Mas o golpe tá aí, né? Só quem quiser que cai Com os de ferro fica o raio Pra inveja é good bye E eu boto a verdade na levada com flow bom Rezando pra Deus pra não cair em tentação Vou sempre na cautela Limpouro do pescoço Que elas querem até o osso Na terceira eu tomo mal doze Vem se pica até o soia Sei diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nesse pica até o soia Sei diminuir, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Digete terapia na quebrada toda Com verde da califação do garibô Se o Nogue tá com nós vai ter música boa E o Vini, o WN é o time pra responsa Vão começar falando dela que lá dentro da favela Queria ir casar, ter casa com o maluco E o pai dela na mão neurosa achando que eu era do cor E sem saber que eu tava vindo só com as mãos Farrou de louco, falava de tapa e pouca E agora quer ser meu toco, cê é louco, boca é teu cor Sou outro moço, sou cria, bigode grosso É macho, macha de novo, é macho, macha de novo Mas fica em paz, eu sei que nessa vida uns em outros vai Custa só pra curtir, nós tá querendo mais Nós vamos nesse pique de saúde, paz Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Charles Mas fica em paz, hoje vai ter festinha, ela vai voltar tarde Vai trazer uma amiguinha pra colar com o Drake Ultimédio final da transmissão da Charles Nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Mas nesse pique até o sol, olha Cê diminui, só parei pra bolar Plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Se o resumo é praia, nós zimbica Só vai colar quem for mesmo a fita Na passada leve, ronca mesmo e leva uma Faz os recalcados querem me evitar Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de modelos Que tá por job ou por fetiche As que tá de longe, quer saber se nós existe Malante no bolso faz o efeito do mel Como disse o Hariel, ela sabe que o fim é triste Cadu, numa do bigode WN trouxe o nog Vai ter festa do tutu E tudo que cê quer nós proporciona Se quiser viver só me aciona Sobe fumaça com aquele cheiro Vai observar nós sempre queimando gelo Vários dias de revoca tropical Pelo litoral, diversidades de noção Vivendo a vida sem limite Cansado de exando xilique Você não vai mais travar meu chip Tô desfrutando da vida chique Trajadão na grife branca Só prosperidade Só quem é da cor lá na banca Os puros de verdade Latão, duplo malte de brama Sem camisa, bermuda e roiana Quer saber de onde vem tanta grana É só perguntar lá no posto em piranga Então completa o tanque Os vazio e o estoque Dentro do poçante Aulas no blowjob O foco é o golpe, ela só quer o troco O bote dos marreta, ela não soca fofo Fogos finaliza, foi dela largada Vem se a mãe tão partindo pra revoada Vai danar por vira-bola e a conta abonada Sem precisar, ganha a mega da virada Vai ser pé na areia de final de ano Montado numa lancha de 40 pés E no couro do preto, corda de ouro branco E os vagabundos sorridentes, filmam os topless E o WNV aí, tá de jet ski Sem filtro, parece a ronete Moleque habilidoso, faz um volta-fita E essa manobra me lembrar do Kevin E foi mais de 10 sereia pro couro dos tubarão Cruzeiro do Neymar, coisa linda Mandrake de Juju, canque F1 Velho barreiro e muita caipirinha E é que o sol tá caindo As garotas tão bem, tá caindo Do jeito que o tempo planejou Se bobe, fica louca com os caras da leste Vou jogar MD pra te dar mais calor E é claro que elas preferem Quem conta, quem panca, quem gonca Quem chama elas pra ficar Mac Aqui é zero, um marque ponto na noite E os moleque louco, galera Ó como que os maloqueiros tão Deixando que a maldade a vida leva De jet ski e lupa no verão Mas até roando atrás eu contava boa reta Sobe em fumaça, pensa menino O gão solteiro tá com mais de 40 bandidos E o tubarão que escutava na antiga Usar o mundo do Spotify, hoje é meu mochileiro Não parei nem perdi o foco Não escutei vou beirar dos outros Agora que não é tão monopórdia Tá querendo colar vários baba-ovo WN dominando a cena Emplacamos mais um hit novo Já virou os caras do problema Vá foto com ela com dinheiro em bolo É hoje que eu vou parar naquele quiosque Vou beber todas, não quero saber de nada E aí barman, vê se completa a minha dose Que nós merece um pouco mais dessa virada Os vitimistas bagunçando pela orla Pique e marujo tocar o chat na praia Nós barolando terapia de maloca Esse é o roteiro da vida de um quebrada E a rocaria vai ser na baixada E o nosso barco é sem espaço pra comédia Segue o ditado, então vê se toma cuidado Que camarão que dorme a onda leva Que essa sereia jogada na areia branca Debaixo do coqueiro com a bunda grande na sombra Vou convidar ela pra dar um rolê de lancha E pra provar que vagabundo também proporciona Salceiro com os maloqueiro E a praia vai vir na favela Então avisa o senhor sirigueijo Que hoje o Bob Esponja esfrega a esponja dela Feliz ano novo, quebrada, vitorioso E o tempo que me ensinou a olhar no fundo do olho Perceber maldade no sorriso E ver quem era meu amigo Agradecendo independente do sufoco Agora é jet em garata Resgata meu jet ski Tutu calancha no mar Engata pra nós sair E a gata que quer sentar Eu boto pra machucar E se eu não tivesse numa manhã Cê não me via aqui Vai Se tiver de custada que conta uma bala Que assina o balada, nós que patrocina Só sempre te repara, tropada com o maso passando bolada Da Bruena e tá com nós Porque nós é chefe Terror dos playboy, tropado faz acontecer Sou de maloqueiro Que te entorpeço O Harry nós suma crema, faz o som e agradece A Deus e quem tá do meu lado é quem tem que me agradecer Eu professoro porque eu continuo a vencer Nem se pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar Nem se pica até o soia Sem diminuir, só parei pra bolar No plano de amanhã que eu vou executar No enredo da putaria eu vou continuar No enredo da putaria eu vou continuar No enredo da putaria eu vou continuar